Oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que vai assistir esse vídeo, gente, hoje é domingo, hoje é o dia das mães, gente, e assim, eu sou uma pessoa muito feliz, que eu tenho uma pessoa maravilhosa, que mora comigo, que é minha mãe, e a história de hoje vai ser a história de manhinha, o que aconteceu com ela, eu quero assim desejar um feliz dia das mães, para todas as mães que estão inscritas no meu canal do Youtube, no meu Instagram, todas as mães da minha cidade chique-chique, todas as mães do supermercado e panificadora Silva, um beijo do Xandinho, a todos que me ajudam, aí, tá bom, gente, agradecer ali o Armazém Figueiredo, que me doou uma cesta básica, eu doei para uma família, e hoje, Xandinho Lacração vai doar mais uma cesta básica para uma mãe, que está passando necessidade, então, gente, é assim, eu quero agradecer o carinho de todos vocês, vocês que não tem a sua mãe, que partiu para melhor, lembra dela dos momentos mais felizes que vocês passaram junto, você aí, filho, né, que perdeu tua mãe, saiba que ela está num ótimo lugar, tá bom, meus amores? Você que vai gostar desse vídeo, você vai dar aquele super joia no canal, vai compartilhar, deixa nos comentários, tá bom, meu amor? E se notifica o sininho, hoje eu estou aqui, gente, na ponta, na ponta da ilha não, é, perto do Parque Aquático, ó, aqui está o Rio São Francisco, né, tal, para lá vai subindo, aí o parque fica para ali, tá, o Xandinho vem para cá, nesse lugar sossegado. Mano, assim, eu vou começar logo a história para não ficar muito comprido, bicha, se o meu celular começar e ficar pá, 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 meu celular está velho, gente, quem quiser me dar um celular aí, um Xiaomi, diz que é ótimo para eu gravar meus vídeos, bicha, se Deus tocar no teu coração, aí eu vou dar para o Xandinho, Aí você me manda na minha caixa postal do correio, é a caixa postal 22, o CEP é 0, não, 47400000, aí você manda pelo Xandinho Lacração, que eu vou retirar lá no correio, tá bom, amor? Então, mano, o que que acontece? Eu e minha mãe, nós somos, assim, muito ligados, gente, muito, muito, muito ligados, ela é muito ligada com todos os filhos, né, mas eu, como eu sou a caçula, ela é muito apegada comigo, então, maninha mora comigo, Já, aqui em Xiquixi, que já tem uns 14 anos, gente, e ela é uma pessoa idosa, de 81 anos, que a pessoa idosa tem que ter muito, assim, paciência, eu tenho muito paciência com ela, eu sou uma pessoa, assim, que eu dou muita atenção para ela, eu converso muito com ela, dou risada muito com ela, né, ela me conta as histórias dela, então, nós somos, assim, muito apegado mesmo, E aí, eu falei assim, eu não tenho, aí eu falei para ela, ontem, né, sábado, eu falei, mãe, eu não tenho dinheiro para me te dar um presente, ela falou, ô, meu filho, não precisa, não, mas quando eu estava vindo para cá para gravar, falar essa história dela, aí passou uma pessoa, falou assim, Xandinho, eu tenho uns kits lá da Boticário, eu vou montar um kit, aí você presenteia a sua mãe, eu falei, ah, então faz, depois eu te pago, né, ela pode deixar, Xandinho, então, eu vou presentear a manhinha com um kit da Boticário, com sabonete, com um desodorante, que eles babaram, Ela nem sabe, bicha, tá, eu e manhinha, como ela já está nessa fase da idosa, né, que assim vai ficando, os ossos vai ficando fraco, né, começa a chegar um monte de dor, eu e manhinha sempre, todo final de semana nós ia para a roça, porém, E aí, mano, um desses passeios que nós íamos, né, hoje ela não vai mais, gente, devido que ela sente muita dor nas pernas, né, essas coisas de velhice, Aí tá, aí um dia eu falei, mãe, vamos para a roça, né, ela, ai meu filho, eu falei, vamos mãe, não tem nada para fazer final de semana, fica trancada aqui dentro de casa, né, pelo menos lá na roça nós passeia, Eu vou pegar fruta, vou tomar banho no rio, né, aqueles babados, né, elas vão embora, então, aí na quinta-feira, sempre nós vamos, nós íamos de sexta, eu levava ela, gente, Todo canto que eu vou, em algum lugar, eu levo manhinha, é para comer pizza, é para comer x-salada, é para tomar açaí, sabe, é tudo assim, E aí nós se preparamos, bicha, vamos lá, e aí ela preparou a mochilinha dela, que ela prepara a mochila dela, leva tudo, as coisinhas dela e eu levo as minhas coisas, E aí, mano, para nós, é, para ir para a roça, nós temos que pegar uma canoa, e nessas canoas de motor que vai pelo Rio São Francisco, É, eles colocam uma rampa, para as pessoas idosas, né, para subir lá, e manhinha, gente, ela é uma pessoa muito, assim, acima do peso, Ela não gosta que chama ela de gorda, mas manhinha é fofinha, vai, vou falar assim, tá, aí, bicha, aí manhinha subiu, E daqui de Chiquichique lá para a roça, é uma hora, mais ou menos, de canoa pelo Rio, Mano, tá, nós conversando, se distraindo, babá, 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 né, aí nós chegamos, né, bicha, em torna roça, E quando nós chegamos lá, a canoa, ela para, assim, na, na, na beirada, assim, do Rio, né, menina, tá, Mano, eu não gosto nem de lembrar dessa história, que aconteceu com manhinha, bicha, tá, aí, vai todo mundo descer, Da canoa para nós dar uma, uma, como se fala, uma caminhada até chegar na roça, Que é uma caminhada, gente, do Rio, até lá, para chegar no povoado, Aí, tá, aí, manhinha, com a mochila nas costas, né, Menina, eu estava sentada lá no campo da canoa, De repente, só veio aquele negócio, Manhinha, gente, tadinha, Ela cai, menina, foi até o peito de manhinha, E a mochila, gente, ela, Oh, meu Deus, Ela se preocupou mais na mochila, nem foi muito na queda, Ela, Oh, meu Deus, meu celular, E o celular dela, gente, aqueles antigos, né, Aí, eu falei, Oh, mãe, E eu falei, menina, eu fiquei no desespero, Meu Deus, manhinha, manhinha, E eu puxando a manhinha pelos braços, Para amanhã não afundar, Porque quando o rio seca, a gente vira lama, né, E a pessoa tola, E eu falei, Oh, mãe, Larguei minhas coisas, Meu desespero, Passou a correr, manhinha, Ela se rir, né, Chibungo, Ai, você fica rindo, né, Ai, falei, Ai, manhinha, nem esperava, né, mano, Menina, aí, para puxar a manhinha, Dentro daquela, daquela lama atolada, E todo mundo ajudando, Para levantar a manhinha, Para botar 5%, gente, Depois, não sei de quantos minutos, Nós conseguimos, Ah, gente, deu uma dó de manhinha, Toda cheia de lama, A mochila, as roupas, Que tá na mochila, Molhou tudo, As comidas, os pãos, Oh, gente, tá diante de manhinha, Falei, deixa, manhinha, Lá nós compra os pães, né, Faz um cuscuz, Nós comemos cuscuz com ovo, Né, tal, E, oh, meu filho, Minhas coisas, E meu celular, Gente, o celular de manhinha tinha molhado, Falei, pronto, E ela é muito apegado, Nesse celular dela, O tijolão, Aí, eu peguei, Falei, Ai, manhinha, Diz que pegar o celular molhado, E se colocar no arroz, Funciona, Lá vai eu, gente, Peguei lá o arroz da minha prima, Lá, Feio o celular de manhinha, Dentro do arroz, Menina, E o celular não funcionou mesmo, Bicha, O celular dela ficou, É, Voltou pegar, Bicha, Normal, Assim, Então, Se o seu celular molhou, Pega assim, Deixa ele secar, Um pouquinho, Depois enfia lá dentro de um pote de arroz, Que funciona, Mano, Interessante, Né, Aí, eu falei, Essas coisas, Gente, Mas foi muito engraçado esse dia, Sabe, Todo mundo da canoa, Dando risada de manhinha, Porque ela, Ela foi descer, E de repente caiu, Ela escorregou, Tadinha, Né, Mas assim, É uma coisa assim, É, Os pequenos detalhes, Marca, A, As coisas que manhinha faz, Que assim, Eu, Eu me divirto, Gente, Não, Ela não gosta, Que eu gravo ela, Ela não gosta, Mas hoje eu vou fazer uma pegadinha com ela, Que ela morre de medo de morrer, Quem não tem medo de morrer, Vou passar ali na funerária do amigo meu, E eu vou pedir pra funerária ligar pra ela, Pra falar que tem uns planos, E eu vou gravar tudo, Todo vídeo, Dá o joinha e compartilha, Olha o que aconteceu com a mãe, Babado, Né, Bicha? E feliz, Dia das mães, Pra todas as mães do Brasil, De chique, Chique do mundo, Fiquem todos com Deus, Ame a tua mãe, Cuide dela, Por que o Brasil, Por que o Brasil, Para o Brasil, Ser bem longe,